Herdeiro de Deus, Mano F Quebrando as obras do inimigo no poder da oração Apague a vela Apague a vela, acende a luz Deixe a sua vida ser iluminada por Jesus Pois pra chegar a Deus Ele é o caminho que conduz Apague a vela, acende a luz Apague a vela, acende a luz Deixe a sua vida ser iluminada por Jesus Pois pra chegar a Deus Ele é o caminho que conduz Apague a vela, acende a luz Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Tá escrito na Bíblia, foi Jesus que disse assim Infelizmente muitos procuram outros meio, outros fim Ao invés de melhorar, as coisas ficam mais ruins Buscam atalhos pra chegar ao destino Se esquecem que Jesus é o único caminho A verdade, a vida e a salvação É só nele que encontramos cura e libertação Só Jesus, só Jesus e nem mais ninguém A Ele toda honra, toda glória, amém Mas tem muita gente que não pensa assim Ao invés de dar glória a Deus, dão glória a santim Que é feito de madeira, de gesso, de barro E o que faz é somente ficar parado Imagem que não ouve, que não fala e não vê E muitos vão até eles pra sair da perre Acorda irmão, ei tio, ei tia Essa da obra de cair e a chamada idolatria Tem exemplo na Bíblia de gente que passou mal Dos 450 profetas de Baal Que insistiu no erro e Deus passou o seral Se você continuar, vai ter o mesmo final Pra que isso não aconteça, eu peço em nome de Jesus Apague a vela, acende a luz Apague a vela, acende a luz Deixe a sua vida ser iluminada por Jesus Pois pra chegar a Deus, Ele é o caminho que conduz Apague a vela, acende a luz Apague a vela, acende a luz Deixe a sua vida ser iluminada por Jesus Pois pra chegar a Deus, Ele é o caminho que conduz Apague a vela, acende a luz Lendo a palavra de Deus hoje Reconheço que há muito tempo Eu também vivi no erro Eu era obcecado pra poder ter de tudo Acende vela pra santo, pra Deus e todo mundo Eu cheguei e acende vela pra um tal de santarrão Pra que naquele ano meu time fosse campeão Até tava indo bem na competição Mas meu time foi rebaixado pra segunda divisão Eu acendi uma vela pra um tal de tico-tico Para que no meu serviço eu fosse promovido Meu padrão chegou um dia meu Esquecido e com o dedo na minha cara me disse tá demitido Eu acendi uma vela pra um tal de santão Para que o meu filho fosse livre da prisão No dia do julgamento sem nenhuma compaixão O juiz bate um martelo dez anos de reclusão Prece, vela, oferenda eu pagava e confesso Não me adiantava nada, muito dinheiro gastava Muita vela acendia pra uma imagem Que não escutava, não falava e não via Eu também rezava pra proteger minha família Pra cada imagem um mapa de vela acendia Hoje eu sei porque alguém me falou Eu vi na Bíblia que o que eu praticava O que eu praticava chamava idolatria Me perdoe, ó Deus, em nome de Jesus Apague a vela, acende a luz Me perdoe, ó Deus, em nome de Jesus Apague a vela, acende a luz Apague a vela, acende a luz Deixe a sua vida ser iluminada por Jesus Pois pra chegar a Deus Ele é o caminho que conduz Apague a vela, acende a luz Apague a vela, acende a luz Deixe a sua vida ser iluminada por Jesus Pois pra chegar a Deus Ele é o caminho que conduz Apague a vela, acende a luz